Opa galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, porque a gente tá chegando aos mil inscritos. E eu tô muito feliz com isso, galera, com o nosso trabalho que vocês estão gostando. A gente tem vídeos com várias visualizações e esse é um quadro novo aqui do canal que a gente decidiu detalhar modelo por modelo pra vocês que ainda estão na dúvida na hora de comprar o seu produto. Beleza? Lembrando que o link de compra tá aí na descrição do vídeo, junto com o nosso Instagram, que provavelmente tá passando aí na telinha de vocês, beleza? Então, bora explicar essa joia que é a Peng Tanzanite, galera. Essa lente aqui é uma das que eu mais gosto de trabalhar aqui na loja, porque é uma das que mais vende, galera. Esse óculos aqui com essa lente aqui é só alegria, beleza? Como vocês estão vendo aqui, a armação dela é em chumbo, beleza? Galera, eu peço desculpa pra vocês se às vezes essa cor aqui não tá parecendo tanto com chumbo, mas, galera, é por conta da iluminação, beleza? Acabei de trocar de luz aqui, essa luz é meio amarelada, então tá dando um aspecto meio de amarelado, mas não esquenta em cabeça. Se vocês tiverem dúvida em questão da armação, me mande uma mensagem lá no WhatsApp ou no Instagram que a gente faz um vídeo ao vivo pra vocês lá na hora de você fazer sua compra pra você não comprar no escuro, porque esse é um lema do nosso canal, beleza? Então, sanando essas dúvidas, bora logo pro explicativo desse modelo aqui, tá? E, galera, pra quem não tá sabendo, esse é um quadro novo aqui do nosso canal que a gente tá detalhando modelo por modelo da linha da Oakley, beleza? Espero que vocês estejam gostando, o feedback de vocês aí, tá? E vai deixando um feedback aí nos comentários. Lembrando, galera, que essa é uma lente polarizada, como vocês estão vendo aqui, ela é bem clarinha, essa é a imagem da lente. Lógico que às vezes perde um pouco da qualidade quando vai pro YouTube, porque a gente edita, tira do celular, bota no celular, vai pro YouTube e às vezes a qualidade cai um pouquinho. Mas como vocês estão vendo, essa é aquela clássica lente que ela tem três cores praticamente. Você olha pra cá, é um rosa aqui, já tem um bom puxadinho de amarelo. Quando você olha direitinho assim, já fica um azul escuro. Aí vê um roxo do nada. Galera, essa lente aqui, quando você estiver no sol, essa lente aqui vai dar trabalho, viu, galera? Porque é uma lente top, tá? Vai chamar a atenção de todo mundo mesmo. E galera, lembrando que a gente tem as fotos desses produtos aqui lá no Instagram, que lá dá pra pegar às vezes uma qualidade melhor na foto, tá? Se você ainda estiver com dúvida, não esqueça de nos seguir lá no Instagram, beleza? E acabei de abrir aqui, eu nem mostrei pra vocês. Mas galera, ela é pinadinha, tá vendo? Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando a diferença do pinado pro parafusado, mas a gente tem tanto pinado quanto parafusado, beleza? Aqui a gente tem a numeração do óculos aqui, tá? E do outro lado, a gente não tem numeração. Acho que tinha, confundi com o modelo da Juliette, que ela tem numeração, acho que é desse lado aqui, esqueci. Mas enfim, duas borrachinhas aqui nas laterais, Made in Usa, e no outro tem um símbolo do CE, beleza, galera? Armação, pra quem não conhece a Penny, galera, vou contar pra vocês que a armação inteiramente em metal, tá, galera? Não se iludam, às vezes você vê uma Juliette por aí de R$120, R$100, R$80, R$50. Eu já vi anúncio na Shopee até de R$50. Galera, Juliette daquele jeito, eles podem até postar uma foto desse produto aqui, mas vai chegar na casa de vocês uma Juliette totalmente de plástico. Depois vocês não digam que eu não avisei, tá? Porque eu já tive vários clientes que já chegaram e me falaram, pô, comprei uma Juliette achando que era mais barata e tal, quebrei minha cara, fiquei sem meu dinheiro, comprei, chegou uma Juliette aqui toda réplica, tenho até vergonha de usar. E daí o cara ficou sem o dinheiro e sem o gosto de comprar o produto. Mas é isso mesmo, né? Vivendo e aprendendo. Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi bem rápido, foi mais pra eu explicar esse modelo aqui, detalhar esse lindo óculos aqui pra vocês, beleza? Espero que não tenha tomado tempo de ninguém. E se vocês curtiram esse vídeo aí, já deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo, galera. Tamo junto! Tchau, tchau!